O INSS vai pagar em 2022 um benefício máximo superior a R$ 7 mil por mês. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é o reajuste do valor pago aos aposentados, que é um tema muito importante que interessa todo o Brasil, com certeza. E para tratar de um tema tão importante, a nossa equipe de produção fez uma tabela para compartilhar com você, telespectador. Então, o que a gente observa? Em função do último reajuste, que representou a variação de preços do ano passado, baseada no INPC, o valor mínimo agora do benefício para os aposentados é de R$ 1.212, o que equivale a um salário mínimo, já que, segundo a Constituição, nenhum aposentado pode receber menos que um salário mínimo. Ao mesmo tempo, foi estabelecido um novo valor para o teto, que era em torno de R$ 6.400, agora está em torno de R$ 7 mil, um pouco acima disso, que é o limite máximo pago pelo INSS. Apenas para dar uma ideia do volume, do número de pessoas que são aposentadas ou beneficiárias no Brasil, nós temos em torno de R$ 36 milhões, sendo que dessas, R$ 31 milhões são realmente aposentados e os outros R$ 5 milhões são ou pessoas com algum tipo de deficiência ou, então, idosos, mais ou menos metade de cada um deles. Existem no Brasil hoje cerca de R$ 72 milhões de domicílios, dos quais, em 25%, o idoso é o único beneficiário, é o único detentor de algum tipo de renda, então, ele se torna automaticamente o chefe da família. E existem cerca de R$ 10 milhões de lares brasileiros, onde a única renda existente é a renda do aposentado. Isso mostra, então, a dependência que os lares brasileiros, especialmente os lares de baixa renda, têm do aposentado, que se tornou agora uma pessoa importante em função da renda que ele traz e da contribuição que ele dá para a manutenção do próprio lar. Essa é a informação que nós tínhamos para hoje. Continue conosco. Tenha um ótimo dia. Tchau.